Um lar onde os pais ainda se amam E os filhos ainda vivem como irmãos E venha quem vier enquanto abrigo Ser família é morar no mesmo coração Um lugar, um espaço onde a vida deve ser celebrada Ser família é lugar de acolhida Amar sem medidas Partido em comunhão E acima de tudo, igreja doméstica, lugar onde Cristo vem morar Ser família é dom de margem Ser família é morar no mesmo coração Partilhar alegrias e tristezas Ser família é o verdadeiro projeto de Deus Pois dela nasce um laço para a vida inteira Eu protejo a minha família Eu rezo por ela Família é instituição sagrada Dom de Deus É a base da sociedade É o berço das vocações Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Ser família é Ser família é Ser santuário da vida Ser base da sociedade Ser berço das vocações Música Merço delas Música 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 Tchau, tchau.